Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos fazer primer, porque eu quero pintar umas garrafinhas e eu tô precisando de primer, então eu vou fazer com o que? Com talco, tinta lácteis, tinta de parede, isso aqui é tinta de parede, é branca. Se quiser fazer colorida, pode fazer colorida, mas eu aconselho fazer branca, porque assim você vai colorindo aos poucos, da cor que você quer. E cola branca, de qualquer marca, menos cola escolar. E um pouquinho de água, se precisar. Então, eu vou usar de medida essa xicrinha aqui de 1 quarto, que é 60 ml. Mas se você quiser fazer pouquinho, quiser fazer de medida uma colher, tudo bem. Agora, se você vai fazer bastante para guardar, porque você tem muito para usar, você pode fazer uma xícara. Então, é assim que funciona a medida que eu disse. Eu vou deixar na descrição do vídeo a medida, porque a mesma medida que você usar para cola, para tinta branca para o talco, é a mesma que você vai usar para todos. Ou, você pode, igual eu disse, fazendo uma xícara maior, ou se quiser fazer pouquinho, faz uma colher para experimentar. E vamos acrescentar um pouco de água filtrada, se necessário. Vamos começar? Aqui tá o talco. Eu vou fazer não muito cheio. Então, eu vou usar essa medida aqui, não muito cheio, para todos. Eu vou colocar nessa caneca aqui. Já tem um vídeo aqui no canal, que eu fazendo o primer, e eu fiz com farinha de trigo, que também pode ser feito, tá? Olha como a minha tinta tá grossa. Vou precisar botar um pouquinho de água. E agora, a cola. Vamos pôndo aos poucos e mexendo. E agora, vamos lá. Isso aqui é água filtrada. Eu vou usar um pouquinho porque tá bem grosso. Vai pondo aos pouquinhos. Olha como fica. Dá no mesmo se fizer com farinha de trigo ou maisena, tá? Dessa vez eu tô fazendo com talco porque eu tenho bastante e tá quase vencendo. Então, eu vou precisar mesmo. O que eu faço? Eu peguei um vidrinho super limpinho, esterilizado. Agora, a gente guarda aqui dentro. Ele dura uns seis meses dentro da geladeira. Aqui eu coloco uma etiqueta pra identificar o produto e deixo na geladeira. Agora, vamos fazer o teste. Olha que bonitinho que fica. Funciona. Uma latinha. E tenho também uma garrafinha. E a gente vai pintar. Vamos usar... Esse restinho aqui, ó. Quando eu passo o primer, porque eu vou fazer um trabalho, eu espero ele secar de um dia pro outro. Pra que ele... Pra que a mistura fique bem agarradinha no material que eu tô usando. Seja plástico, seja lata, seja vidro, seja o que for, né? Madeira não precisa, tá, gente? É só pra essas três coisas. E é uma mão na roda isso aqui, gente. Porque precisa... Pra quem não sabe pra que serve o primer, é pra que a tinta que você vai usar depois, em cima aqui nessa garrafinha, no caso, ela agarre, ela não solte, ela não descasque. É por isso que a gente toma esses cuidados de passar o primer sempre antes de começar o trabalho de pintura. E olha como ficou lisinho, boa. Mesmo se fica algum gruminho ou outro, depois você dá uma lixada de leve. Só pra tirar alguma pelotinha que tenha ficado. Mas, geralmente, não é necessário. Eu costumo passar duas de mãos. Na primeira, nem capricho tanto. Mas, depois, na segunda, eu pego uma esponjinha e vou batendo pra ficar uniforme. Parece uma tinta. E depois disso, depois de seco, é aí que você vai fazer a sua pintura. É super útil isso aqui. Se eu não passar o primer, quando se eu passar uma tinta aqui, logo em cima da lata ou do vidro, a tinta não vai agarrar aqui e vai soltar e vai descascar. E com o primer, não. Ela segura. Aí, depois, o trabalho que a gente vai fazer disso aqui, fica com o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, avalia. E até a próxima. Tchau!